A Rádio Olinda completou 70 anos de atividades e convidou os ouvintes para uma festa no Recife. Tempo de agradecer o serviço prestado à população por meio de uma programação católica para uma evangelização dinâmica. Muita gente participou com alegria dos shows e pregações que aconteceram na quadra de uma escola pública no centro da cidade. Dom Fernando presidiu missa em ação de graças pelo aniversário que foi concelebrada pelos padres que apresentam programas na Rádio Olinda. 70 anos é um tempo significativo de serviço à missão, serviço à evangelização através dos meios de comunicação social. Uma forma moderna, muito atual e necessária de evangelizar. Eu acho que a Rádio Olinda tem um papel importantíssimo aqui entre nós, dentro da nossa arquidiocese e deve continuar dando o seu recado, motivando as pessoas ao compromisso com a fé e também ao comprometimento social. Em uma região tão pobre, a rádio tem um papel importante também de ajudar as pessoas a serem mais solidárias, a serem mais irmãos e irmãs. A emissora pernambucana funciona na faixa AM 1030 e traz o slogan A Rádio da Família. Por isso, a festa de aniversário da rádio foi chamada de Encontro das Famílias. A grande alegria da Rádio Olinda é poder chegar no coração de cada ouvinte dessa rádio, principalmente das pessoas que estão sozinhas em casa, durante o dia, durante a noite. Quantas pessoas são tocadas pela mensagem da rádio, mensagem de amor, mensagem do evangelho, de vida. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.